Só que aí ela assistia muitos programas, eu também ficava ali no final de semana vendo aquela galera cantando. E ela pegou e falou, não, você vai participar do programa de calor, do programa do Raul Gil, por exemplo. Olha que legal. E aí eu fui. Mas primeiro de tudo, foi ela ali, na minha foto. Ela que te empresariou. Olha que legal. É isso, mas ó, cara, posso falar? Isso que você tá falando é um puto exemplo. Porque assim, tem muito pai e mãe que não apoia às vezes, né? A criança ali que tem um talento, né? Então é importante. Assim como tem muito que apoia também, a criança não tem talento nenhum. O pai e a mãe acham que tem e ficam querendo empurrar. Isso que não é legal. Escravizar não é legal, né? É, não. Você forçar uma situação. Eu entendo realmente assim. Você tem que ver se realmente é o que a criança gosta, o que faz bem pra criança. Porque eu sempre fui uma festa pra mim música, cara. Então assim, eu sempre gostei de jogar bola e cantar. Então se eu estivesse em qualquer coisa disso daí, não precisava de carrinho, não precisava de nada. Eu tava cantando, eu tava jogando bola, eu tava feliz. Tchau, tchau. Tchau, tchau.